E presta atenção aqui, o Balanço Geral começa noticiando um grave, mas um gravíssimo acidente na BS116, saída aqui de Governador Valadares pra Matias Lobato, tá vendo as imagens aí, ó. Foi entre seis veículos, olha, entre eles uma carreta carregada de carvão. Olha lá, combustão por excelência, né? Um homem e uma mulher morreram nesse acidente. A Alessandra Garcia tá ao vivo e tem informações pra gente sobre isso. A Alessandra já tem contato comigo aqui pra falar sobre isso? A Alessandra, boa tarde pra você. Aliás, bom dia ainda, né? Boa tarde já também, tá começando a tarde. Você vai contar desse acidente gravíssimo, Alessandra, que a gente tá vendo pelas imagens, fogaréu pra todo lado e infelizmente com mortes, né Alessandra? Ô Nico, foi um acidente muito grave. Esse acidente foi no quilômetro 400 ali da BR-116, quase próximo ao distrito de Chonim. Nico envolveu cinco veículos no total. Foram três veículos de passeio e três caminhões, na verdade seis, né? Três de passeio e três caminhões. A polícia está no local, a perícia estava no local. Nós chegamos de lá há pouco, o acidente começou por volta de sete e meia da manhã. E testemunhas, a polícia lá apurou até então, que a dinâmica do acidente foi mais ou menos assim. Um caminhão que vinha do sentido da cidade de Telflotone, ele colidiu com um outro caminhão, ele esbarrou, na verdade, num outro caminhão que seguia sentido a governador Valadares, um caminhão de carvão, e ele teria perdido o controle e batido então em outro caminhão e em carros de passeio. Na verdade, primeiro os carros de passeio e depois no caminhão. Esse caminhão era um caminhão baú que estava carregado com diversos produtos. Tinha produtos inflamáveis, como tinta, tinha espuma. A gente viu lá muito ferro retorcido, Nico, muito ferro retorcido. Materiais assim, diversos, tinha até mesmo ração nesse caminhão baú. Ele ficou completamente destruído pelas chamas. Os bombeiros utilizaram pelo menos 15 mil litros de água para combater as chamas. Até então, sabe-se que duas pessoas morreram. Inicialmente, seriam o motorista desse caminhão baú e a outra, uma motorista da cidade de Marilac, uma mulher, que ela dirigia um desses carros de passeio. Toda a dinâmica desse acidente ainda está sendo investigado, mas ainda sabe-se, até então sabe-se que foi isso, que esse caminhão baú teria provocado o acidente ao bater na lateral do caminhão carregado com carvão e então teria perdido o controle e atingido os outros veículos e então todo esse acidente com todas essas vítimas. O SAMU esteve lá, socorreu quatro pessoas. Dessas vítimas, apenas uma, conforme os médicos do SAMU, apenas uma estava em estado grave, as outras estavam em estado estável, não corria risco de morrer. A gente conversou também com um motorista de um dos carros envolvidos, que ele sofreu apenas alguns arranhões nas mãos, tanto ele quanto um outro passageiro que estava nesse mesmo carro, primo desse motorista. Eles eram da cidade de Ponto dos Volantes, estavam indo sentido a Belo Horizonte. Eles tiveram alguns arranhões. Por sorte, graças a Deus, eles não tiveram nenhum ferimento grave e eles contaram para a gente que eles foram surpreendidos com os veículos chegando próximos a eles. Eles tentaram até desviar, o motorista falou que tentou desviar, jogou um pouco para a lateral, mas não conseguiu impedir o choque. Esse motorista contou para a gente também, Nico, que ele viu que os dois caminhões estavam muito próximos e ele até pensou, gente, vai acontecer um acidente e realmente, infelizmente, aconteceu. O pensamento dele ali acabou acontecendo e esse acidente, então, deixou duas pessoas mortas e quatro pessoas feridas. A perícia está no local, a Polícia Civil e também a Polícia Rodoviária Federal estava lá fazendo todo o trabalho, junto com os bombeiros e tudo, para pegar e saber identificar o que aconteceu. E ao longo da nossa programação, a gente vai trazer a reportagem completa que a gente preparou, tá, Nico? Obrigado, Alessandra, pela informação. Deixa a imagem aí, Odessa, por favor. É, porque a Alessandra, né, a nossa equipe acabou de chegar lá do local do acidente, as imagens estão sendo trabalhadas lá, né, há coisas que, por habilidade aqui dos nossos recortes cinematográficos, e são orientados assim pela casa, né, eles não são nem de chegar em determinado ponto e colher determinada imagem, que vai ser muito danosa, né, para o nosso telespectador e também para as famílias, né, das pessoas. Então, ah, mas além disso, ainda tem um trabalho aqui de verificação nas imagens, tratamento para que a gente não corrija de exibir uma coisa tão grave. Só, só a imagem do jeito que tá aí, por excelência, já é terrível. Tô vendo lá os guerreiros do SAMU, vi ali o condutor-socorrista Edinho, grande amigo, o bombeiro chega lá, mas olha, gente, notem que num dado momento a Alessandra contou que ouviu um motorista profissional, quando a gente fala motorista é um profissional, da estrada dizendo que, ó, esses caminhões estão tão próximos, pode ser que vai acontecer um acidente, quer dizer, a gente que é um condutor normal de carro de passeio, que pega a estrada vez ou outra, a gente já sente, ó o Edinho aí, ó, aparecendo na imagem, grande amigo, quando a gente vê o carro ultrapassando, a gente já fica pensando assim, né, a gente comenta com o familiar, pra que fazer isso? Pra que ultrapassar aqui? Detalhe, quando eu era mais novo, viajava com meu pai pra Belo Horizonte, e ele diz assim, esse carro que tá ultrapassando aqui, ó, quando você estiver chegando em Belo Horizonte, ele vai tá aí dois, três carros só na sua frente, porque chega lá, é a mesma coisa que na C16, a pessoa, não tô dizendo que é o caso aí de acesso à velocidade, não, tá, gente, não é isso que eu tô falando, não. Sobre o acidente em si, a parte técnica, é a perícia quem é habilitada pra fazer, tanto que eles vão lá fazer medição, traçado, frenagem, impacto, o que é que provocou fogo, qual é o carro que tava na frente, quem é que perdeu o controle da direção, quantas pessoas tinham, tinham sinto ou não, aí é perícia. Eu não, eu tô dizendo aqui, o jeito que a gente tá enxergando, não tô falando que é acesso à velocidade, mas é um trecho na C16, em que constantemente a gente tá falando de acidentes, porém, dessa vez, nós estamos falando de um acidente gravíssimo, não só pelo fogo, que tomou conta dos veículos, mas pelas mortes, pelas circunstâncias como aconteceu o acidente, os meninos estiveram lá, né, a gente fica, assim, muito chateado ao ver a imagem. Agora, o motorista que tá na rotina diária das rodovias, a gente tá sempre reclamando aqui, 116, 259, 381, rodovias federais que precisam de intervenção, a 116 tá tendo intervenção aqui, sentido caratinga, mas aí nós estamos falando sentido teflotone, né. Inclusive, o diretor tá lembrando bem aqui, né, diretor? Obrigado aí, a retaguarda. Além de tudo isso que a gente tá falando do acidente, olha o momento do rescaldo lá, ó. Não há o que fazer, né? O diretor tá lembrando aqui, você que vai tomar a estrada, tá acompanhando o Balan Geral, tá almoçando, dá uma tranquilizada aí, liga lá pro seu patrão, pro seu familiar, fala, ó, eu acho que vai atrasar um pouquinho a viagem uma hora, eu vou dar uma segurada aqui em Valadares, vou sentar um pouquinho aqui, acompanhar o Balan Geral, depois eu tomo a estrada, porque o trânsito tá bem lento, tá bem lento, e é preciso ter muita paciência. Curioso que ontem o Fantoni comentava, chegando o período de férias, o Fantoni falava, às vezes aumenta, né, o fluxo de veículos, né, tem muito a ver com isso, né, mas tem a ver também com a nossa conduta, né, olha só que redundância, a nossa conduta enquanto condutores. A palavra condutor significa disso, não é só de conduzir, não, é de ter conduta. A gente precisa ter uma conduta mais humana no trânsito, gente, e não precisa ser só maia amarela, não, gente, é o tempo todo. A gente começa o Balan Geral mostrando um incidente dessa envergadura com duas mortes, quatro feridos, uma tragédia, famílias que ficam chateadas a receber essa notícia do outro lado da linha. Isso é pra desanimar a gente. Ah, misericórdia. Obrigado, Alessandra, e daqui a pouco ela volta. Logo mais, reportagem completa com o Solo Bernardo, no MG Record.